Eu vou começar uma rápida apresentação aqui, falando sobre uma pesquisa que saiu ontem no jornal O Valor, que eu acho que é muito importante para a gente elucidar a importância desse evento. Eles falam sobre o Brasil, a indústria de TI no país. Ele trata também da parte de hardware, etc., mas eu vou centralizar em software, produtos e serviços. Ou seja, o Brasil consome hoje cerca de 22,6 bilhões de dólares em software, produtos e serviços. Sendo que software é da ordem de 8,6 bilhões. Mas o número que impressiona é o seguinte, na área de software, 70% das vendas ficaram concentradas em 10 empresas. Se a gente olhar para a área de serviços, esse número é bem maior, cerca de 40%. Na parte de software, no mundo hoje, esse número é 48%. Então, ou seja, existe um desequilíbrio muito forte dentro do país, entre o que se produz aqui dentro e o que se compra de fora, remetendo royalties, etc. Então, o que nós propomos, numa discussão com todos os entes de governo, não só o TCU, mas o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Desenvolvimento e Econômico, o Ministério do Planejamento, é que haja um equilíbrio mais justo entre os desenvolvedores que produzem aqui dentro do país e os que trazem, que são importantes também, seus serviços, seus softwares de fora. E o TCU pode exercer um papel fundamental nesse processo. O ministro falou de uma parceria do setor público com o setor privado, que é importante para o setor público. Porque, se você olha esse número aqui, segundo os números que nós temos, que foram levantados por outros órgãos, cerca de 40% desse valor que é contratado de R$ 22 bilhões é para o setor público. Ou seja, o setor público exerce, só da administração direta, exerce um papel fundamental no desenvolvimento do setor de software no país. Então, essa parceria entre o setor público e o setor privado, na realidade, é uma parceria para o setor privado com o país, com o desenvolvimento nacional. A gente sabe que o software é um instrumento básico hoje no desenvolvimento de qualquer país, digamos assim, de... importante tecnologicamente falando. E quando o ministro fala da plasticidade do setor de software, realmente, software é um negócio complicado de contratar, de lidar, porque é uma atividade em permanente e ebulição tecnológica. Eu imagino a dificuldade de um gestor público e a dificuldade dos empresários se enquadrarem numa licitação, num processo qualquer de compras públicas. Quando você parte de um sistema antigo, que os softwares são mais integrados, hoje os softwares são mais integráveis. Então, como é que você pulveriza uma série de produtos de software que podem se integrar? Como é que você licita isso sem caracterizar fracionamento e outras atividades que são condenáveis pelo setor público e pelo setor público em geral? É complicado. Então, essa plasticidade, ela já que é reconhecida pelo ministro, torna muito importante que a gente tenha um canal permanente, que eu acho que é do setor privado com o TCU, que fiscaliza essas compras. Então, eu acho que esse canal está sendo iniciado aqui hoje. A gente tinha, lógico, a gente sempre pode vir ao TCU, mas esse canal aberto pelo secretário Claudio e abrigado pelos seus ministros, eu acho que é um dos eventos mais importantes que o setor privado já teve, que eu tenha conhecimento. Então, eu queria parabenizar, principalmente o secretário Claudio, parabenizar o TCU, os ministros do TCU, por terem acolhido essa ideia maravilhosa do secretário, de aproximar definitivamente o setor privado com o setor de fiscalização das contas públicas.